Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. E a liturgia desta quarta-feira traz para nós como que uma nova moralidade. Ou seja, o que Jesus ensina sobre a moral, sobre aquilo que a gente costuma dizer, os bons costumes. E é claro que partimos do pressuposto que do coração. Coração nós sabemos que não é nada mais do que um órgão, mas que para nós representa ainda a sede dos sentimentos. Coração representa para nós o próprio projeto de vida que cada um tem, que cada um acalenta. E o coração então, como essa sede, nós sabemos que é o cérebro, mas aqui respeitando a tradição, o coração como esse centro é de lá que sai o projeto de vida de uma pessoa. É de lá que sai o desejo que faz com que a pessoa se torne aquilo que ela deseja. E por isso que o grande questionamento na continuidade do Evangelho de São Marcos, sobre a relação com Deus, a relação com o próximo, hoje nos apresenta a relação com a moral. E Jesus vai dizer que, na verdade, o que mancha uma pessoa, o que torna uma pessoa impura, só pode ser aquilo que vem de dentro, aquilo que vem do coração de uma pessoa. E então, ele condena todos aqueles que vivem uma espiritualidade, um comportamento de fachada, um comportamento, eu diria, falso. Então, a pessoa de bem, uma pessoa moralmente correta, como poderíamos dizer, não é aquela que evita alguns alimentos, não é aquela pessoa que se dá o direito de julgar, não é aquela pessoa que vive correndo atrás de elogios, não é aquela pessoa que vive atrás de o medo de perder a boa fama. Então, não é aquela que observa as leis, os costumes. E, então, é isso. É porque isso leva a pessoa, então, observando isso, ela poderia se tornar aquela pessoa que rouba, aquela pessoa adulta, ou criminosa, ou maldade, ou malicioso, ou invejoso, ou orgulhoso, aquele que tem o costume de caluniar os outros e assim por diante. Então, é a consciência humana que cria o projeto, que cria o projeto dentro do coração e é aquilo que dá direção a todas as coisas, é aquilo que direciona o ser humano. Então, esses são o que Jesus chama de hipócrita. Hipócrita, nós sabemos que eram aqueles que representavam um papel, ou seja, o ator, a atriz, que representava um papel que não é dela. Então, que é falso, que é fictício e assim por diante. Então, esse é o hipócrita. Jesus, ele vai dizer que a integridade é o que amolece o coração. A integridade é o que deixa uma pessoa com o coração de manteiga, como a gente costuma dizer. Porque a falsidade, que é o contrário, disfarça a piedade, leva a piedade, a espiritualidade, a religiosidade, a ficar disfarçado. E as leis que existem, elas são para ajudar a viver bem. E não tem valor em si mesmo. Então, por isso que Jesus, ele diz, nada daquilo que vem de fora, ele pode manchar a pessoa. Mas é aquilo que vem de dentro. Então, se o coração não está legal, é claro que os olhos, as mãos e etc. estão contaminados. Agora, se dentro do ser humano existe essa integridade, existe o amor, existe a misericórdia, tudo mais está puro, tudo mais está conforme o projeto de Deus. Então, pesamos e pedimos nesta guarda-feira que nós possamos, como cristãos, como povo de Deus que somos, a cuidar com aquilo que nós carregamos no coração. Porque é isso que vai dar a tonalidade do nosso agir, é isso que vai nos tornar transparentes ou vai nos tornar manchados. Uma ótima quarta-feira a todos.